O que a gente deseja é capacitar cada um de vocês a empreender. Clara inaugura o Restaurante Escola, que abriu graças à ajuda de Christian. Só que a vida dos dois vai acabar em perigo. Ei, calma, perdeu, perdeu, calma. Quietinho, dois pra dentro, bora, 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 bora. Pra dentro, pra dentro. Fecha a porta, baixa a porta aí. Mas como que ela não chegou ainda? Pois é, Duranaca, fica com a Marie, por favor. Eu vou até o restaurante tentar descobrir o que aconteceu. Um Lugar ao Sol